Hoje alguém me perguntou assim, no Instagram, Ô Paulo, o que você faria se você descobrisse que o seu filho tem perda auditiva? Primeira coisa que eu faria, vamos esquecer que eu sou casada com uma otorrino especialista em surdez, tá? Vamos fingir que eu não sou. A primeira coisa que eu faria é me certificar de levar o meu filho ao médico otorrino especialista em surdez. E por que eu falo tanto nisso? Porque eu fui uma criança que teve um diagnóstico médico errado. Com seis anos de idade, eu ouvi que eu tinha um canalzinho no ouvido, que um dia esse canalzinho ia crescer, abrir, e aí eu ia ouvir as coisas. E acreditei nesse diagnóstico médico errado, passei toda a minha infância e uma boa parte da minha adolescência perdendo toda a minha audição sem saber. Eu era aquela criança desatenta, que não escuta, mas não entende, só escuta o que quer, quando quer, vive no mundo da lua. Eu era essa criança que ficava em pânico na escola, em dia de ditado, ou em brincadeira de telefone sem fio, ou em qualquer situação, se eu não estivesse, dê frente para a pessoa que estava falando comigo, para ter certeza que eu ia conseguir entender o que ela dizia lendo os seus lábios. Então, se o meu filho tivesse perda auditiva, em primeiríssimo lugar, eu buscaria um médico otorrino especialista em surdez, para ter a segurança de ter um diagnóstico correto, uma indicação de tratamento correto. E acho até que me conhecendo, além disso, eu buscaria também uma segunda opinião, só para ter aquele quentinho no coração, aquela certeza de que dois médicos me disseram a mesma coisa. Então, esse aqui é o caminho que eu devo seguir. Se o meu filho tivesse que usar aparelhos auditivos, eu não ia ficar sofrendo e chorando por causa disso. Pelo contrário, eu ia em busca desse recurso o mais rápido possível, fosse pelo SUS, fosse através de recursos próprios. A gente tem que cavar esse caminho. Eu vejo muitas mães que me mandam mensagens assim, ah, o meu filho está na fila do aparelho auditivo do SUS tem dois anos, até hoje não me ligaram. E a pessoa não fez nada nesse período de dois anos para acelerar esse processo. Não fez denúncia na ouvidoria do Ministério da Saúde, não buscou a defensoria pública, não deu algum jeito de fazer a coisa acontecer. E sabe por que isso acontece? Porque as mães e os pais não sabem que a surdez é uma urgência neurológica. Quando a gente está falando de bebês e de crianças, por motivos de termos duas orelhas, dois ouvidos, para que o nosso cérebro receba todos os estímulos sonoros auditivos que forem possíveis, para que a gente adquira uma linguagem, para que a gente entenda e dê sentido a todos os sonhos do mundo. O mundo é muito barulhento, ok? Se o meu filho tivesse indicação para implante coclear, eu também não ia ficar sofrendo e chorando por causa disso e tentando adiar, o que não é adiável. O dia que um pai e uma mãe entendem que cai a ficha de que a precocidade é um fator fundamental de sucesso, seja no resultado do aparelho auditivo ou do implante coclear, rola muito arrependimento. Porque em boa parte das famílias, as pessoas ficam sentadas, sofrendo, chorando e pensando, e não partem para a ação. O dia que você entende que o cérebro do seu filho não pode esperar, se você demorou para fazer o que precisava ser feito, você se arrepende muito. E eu vejo muitas mães arrependidas todos os dias nas mensagens que eu recebo nas redes sociais. E por último, se o meu filho tivesse perda auditiva, eu faria questão absoluta de me conectar com outras famílias de crianças que também têm perda auditiva, porque isso faz toda a diferença. Em qualquer coisa da nossa vida, qualquer situação nova, desconhecida, assustadora para nós, quando nós nos conectamos com pessoas que já passaram por isso, que estão passando por isso, fica tudo mais leve, mais fácil. Quando você tem uma rede de apoio, de afeto, de acolhimento, uma rede de informações de qualidade, tudo muda. Foi para isso que eu criei o Clube Surdos que ouve. Então, se você é pai ou mãe de uma criança com perda auditiva, junte-se a nós, nós temos um grupo de mães e pais maravilhoso. E acho que, revendo a trajetória aí da minha surdez com a minha mãe, o que eu faria de diferente do que ela fez é buscar informação. Porque quando você é o responsável legal por um bebê, por uma criança, você tem a responsabilidade de saber tudo e mais um pouco e mais ainda a respeito da deficiência sensorial que essa criança tem. E às vezes, infelizmente, eu vejo muitos pais que fazem uma audiometria, que vão ao médico qualquer, recebem um diagnóstico e não se informam um passo. Além disso, o seu filho merece muito mais. E o seu filho, nesse momento, depende de você e das atitudes que você vai tomar, baseadas na informação que você adquiriu. Então, consuma toda a informação que for possível dentro da sua realidade. A internet está aí para isso. Nós temos centenas de vídeos e posts aqui no Crônicas da Surdez para te ajudar. Mas não fique sentado, chorando e sofrendo. Saia do luto e vá à luta. E siga esses conselhos que eu te passei aqui, porque eu conheci todos os graus de surdez, tive um diagnóstico errado. E isso impactou a minha vida, a minha infância, a minha adolescência, de muitas maneiras. Tchau, tchau.